Música Under the tree where the grass don't grow We made a promise to never get old You had a chance and you took it on me Música Salve, salve galera, eu sou o Jean, hoje é dia 18 de janeiro de 2018 E eu tô com uma maluca aqui, que tá querendo saltar de paraquedas Fala aí Helene, tá tranquila? Não Não tá tranquila? Ah minha nossa, mas vai dar tudo certo Eu acho que vai, com certeza Já saltou alguma vez, amor? Primeira vez? Vai curtir muito, eu tenho certeza que vai Com certeza vai, veio com toda aquela galera Também né? Marido, filho Cunhado, amigo Minha nossa, vai todo mundo saltar? Vai Aí sim, vamos ver a galera lá Apresenta lá o pessoal Pessoal ali Maridão aquele ali Aquele é o marido Vai lá perto do marido Então vamos lá, vamos lá, vamos tirar um potinho Aí sim, beijinho Vou te dar um beijinho Aí galera É isso aí Vamos curtir todo mundo junto Céu de Goituba Irado Ela vai querer me jogar lá de cima Mas não tem problema Não tem problema, ela tá aí no jogo É isso aí galera Daqui a pouco a gente vai subir, valeu Vamos lá Vamos subir Vamos subir É isso aí E aí Elaine Tamo voando agora, hein mulher Agora tem mais volta mesmo Tem sim, mas é de paraquedas Beleza? Tá pronta pra essa aventura? Não Não tá? Vai dar tudo certo Tô ansiosa, mas pronta não Tá só pronta já Olha lá, piora Amiga, é isso aí, vamos lá Olha aí Elaine Só observando a vista? Tá observando Tá bonito daqui não? Tá alto, você achou? Claro A gente tá na metade do caminho, tá? A gente vai subir a 12 mil pés, a gente tá a 6 mil E a próxima vez que abrir aquela porta A gente vai sair e se divertir bastante Beleza? Aproveita e sorria bastante ali Tirar umas imagens legais E divirtas, tá? A gente vai subir Bzzzzzzzzzzzzz A gente vai ir com técnica Ap Jazzas Quando todos o outro pastel Quando todos os trouxinhas Vosa Vos raiats Vosbrushes Vos vsos raios Volvifica Lelling A gente vai Vos raios O que é isso? O que é isso? Gostou? É bom demais, é? E aquele medo todo, passou? Você gostou mais do que? Da queda livre ou com paraquedas abertas? Paraquedas abertas é bom demais? É assustador? Mas é bom, não é? Você recomenda para a galera? Não 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 Todo mundo? Estou estressando. Isso aí, olha. Muito demais. Parabéns. Mas igual ela, vem para São Paulo para aqui. Diz, não vem saltar com a gente. Sorriso da família toda. Eu adorei também. Experiência. Muito bem. Obrigado. Valeu. Salve, salve, galera. Eu sou o Leandro Gio. Estou aqui na São Paulo paraquedismo. E veio a família toda aí se jogar do avião. Vamos lá ver se essa galera está pronta. E aí, Leandro? Vamos lá? É nóis. Tamo junto. Agora aqui para mim. Vamos fazer assim, ó. Vai lá, vai lá. Beleza, galera. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.